Fala galera, começou o ano de 2017 que eu já vim trazendo um aplicativo aqui que você pode ganhar prêmios com ele o nome do aplicativo é Kamakaka, vou entrar neles aqui quando você entra aqui você vai vir aqui em ainda não tem uma conta vou colocar seu e-mail, seu usuário, sua senha e o usuário de um amigo que você coloca na tua costa você já começar com alguns prêmios, quer dizer, prêmios não, pontos depois de você já ter criar a conta, vocês vão logar, vocês vão logar aí na conta de vocês deixa eu logar na minha aqui aí depois de ser feito o login, vocês já vão cair aqui na página inicial aqui ó aí aqui tem uns prêmios que vocês podem concorrer aqui ó um Xbox One, um celular aqui, um Power Bank e pra você ganhar os pontos aqui, os pontos aqui são quatro tipos de pontos, tem as bananas e tem os coins, que a banana é a banana de ouro, é de prata e é de bronze e tem uns coins lá também e pra você conseguir ganhar as bananas, você pode assistir vídeos aqui ó igual aqui eu ganho uma banana de bronze e dois mil coins aí aqui também tem quatro jogos pra você jogar aqui ó temos o jogo Saltitânico, acho que é o melhor jogo pra você conseguir mais pontos que esses pontos são contados como coins aí ó é bem fácil aí eu consegui 1680 coins, é isso antes de ser jogadinha que eu fiz e aqui você vê em status, aqui tem a premiação mensal que a premiação mensal é quando o aplicativo atinge 10 mil usuários, 10 mil downloads e vai ser sorteado um iPhone 6 399 reais e um prêmio surpresa e aqui também temos o ranking diário que a pessoa que ficar em primeiro lugar ganha 20 bananas de ouro a segunda 50 bananas de prata e a terceira 100 de bronze e a do primeiro lugar, décimo lugar ganha 500 coins e é isso daí galera, eu vou ficando por aqui se inscrevam em nosso canal deixe seu like falou